Música Mais de 100 pessoas participaram da 4ª aula palestra do curso agrícola da Unidop, realizado neste ano em Aracatuba. Desta vez, o tema discutido foi o manejo da cana-de-açúcar. O engenheiro agrônomo e professor da USP, Pedro Henrique de Cerqueira Luz, falou sobre o preparo correto de solo e a nutrição da cana para aumentar a produtividade. Eu acho que é uma meta, uma luta do setor açúcar energético buscar produtividades acima de 100, que é o que a gente brinca que seriam os três dígitos de produtividade para a cana, porque, sob o ponto de vista genético, a cana-de-açúcar é uma planta que tem possibilidade de galgar produtividades muito superiores a 100, na verdade. A gente conhece talhões de cana, cana-planta de 18 meses, que se obtém mais de 200 toneladas por hectare. Então, médias acima de três dígitos para cinco cortes é possível. Necessita realmente de se manejar adequadamente os fatores de produção que compõem o sistema, visando-se atingir esse tipo de meta. Ele ressaltou que, com a mecanização, as usinas precisam se adaptar às novas técnicas de preparo de solo para reduzir os riscos de erosões e, assim, não prejudicar o potencial produtivo. O plantio mecânico e, principalmente, a colheita mecânica impactaram nas produtividades, e, infelizmente, de modo negativo. Por quê? Porque os talhões de cana e o sistema produtivo não estavam 100% preparados para receber as colheitas mecânicas. E, como a colheita mecânica aumenta em muito o tráfego dentro da área, é lógico que ela acabou implicando em dificuldade nas soqueiras e redução de produtividade. Porém, hoje, nos encontros técnicos, no simpósio de cana que a gente participa na Exalca e Piracicaba, ficou claro que o setor vê o controle de tráfego e o preparo do solo canterizado como uma alternativa bastante viável e interessante para alavancar essas produtividades. Informações muito importantes para todos que desejam aumentar a produtividade. Hoje, o processo de produção, a cadeia produtiva, está extremamente competitiva. Se você não tiver eficiência na produção, é evidente que você está fadado a não ter sucesso. E toda essa eficiência começa realmente com a produção da lavoura no campo. E daí você leva isso para a indústria, tanto do ponto de vista de quantidade, também de qualidade. Então, esse conjunto, ele vai repetir e vai garantir o seu sucesso, o sucesso do empreendimento. E, evidentemente, que isso tem que estar associado com práticas e tecnologias atualizadas dentro desse sistema de produção. Música 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 E aí